Oração depois da traição de um amigo. Salmo 54, 55, parte 2. Se o inimigo viesse insultar-me, poderia aceitar certamente. Se contra mim investisse o inimigo, poderia talvez esconder-me. Mas és tu, companheiro e amigo. Tu, meu íntimo e meu familiar, com quem tive agradável convívio, com o povo, indo à casa de Deus.